Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre transporte entre cidades e países durante uma viagem. Durante um mochilão ou uma Eurotrip, onde você costuma adicionar mais do que uma cidade, às vezes até mais do que um país no seu roteiro, é importante escolher pelo melhor tipo de transporte, o melhor custo e benefício para cada um desses trechos. Viajar entre países e cidades da Europa é sensacional, porque muitas delas ficam super próximas, vale muito a pena, acaba sendo mais barato. E sempre que eu vou para a Europa, mesmo que eu vá só para um país, eu tenho que conhecer pelo menos várias cidades daquele mesmo país, porque o transporte entre elas é uma coisa maravilhosa. A primeira dica de como escolher como se locomover entre cidades ou países é levando em consideração a proximidade ou a distância de cada uma. Quando você estiver fazendo seu roteiro, leva isso em consideração, tá? Escolhendo destinos próximos um dos outros, você consegue aproveitar mais tempo turistando e menos tempo dentro de um transporte, seja ele trem, avião, ônibus, carona, carro. Mas, por exemplo, se for um país para o outro, que de ônibus leva mais ou menos 14 horas, a menos que seja uma viagem noturna, daí vale a pena. Caso não tenha uma viagem noturna, aí mais vale a pena mesmo pegar um avião de uma horinha que você chega no tal do lugar, porque ninguém merece perder um dia inteiro de turismo, de viagem, pagando em euro dentro de um ônibus, né? Falando de Europa, basicamente os tipos de transporte que você pode ter por lá é ônibus, trem, trem-bala, carro e avião. Começando pelos ônibus, a gente vai falar um pouquinho dos prós e contras de cada tipo de transporte para te ajudar a ir a escolher o melhor para o seu tipo de viagem, beleza? Os ônibus. Você pagará relativamente pouco por cada trecho. Caso a distância seja muito longa, você pode optar por escolher um trajeto noturno. Assim, você não precisa pagar com hotel, como eu já fiz de Londres para Bruxelas, onde a gente atravessou até o canal da mancha de ônibus dentro de uma balsa. Levou tipo 12 horas, mas eu dormi durante praticamente todo o trajeto, cheguei em Bruxelas e estava pronta para começar meu dia turistando. Eu não perdi essas 12 horas dentro de um ônibus durante o dia, sabe? Durante o momento que eu poderia estar aproveitando. Não, eu usei meu horário de dormir para unir o útil ao gradável. Eu economizei uma noite de hotel e cheguei no meu destino cedinho e aproveitei ele no dia seguinte de forma normal. Além disso, as rodoviárias de ônibus são mais próximas do centro, o que é ótimo, porque você sai da rodoviária e já está ali no frevo. Diferente de se você ficasse escolhendo o avião para todo o trecho, onde o aeroporto é sempre um pouco distante do centro da cidade. Você tem todo esse trajeto do centro até o aeroporto, do aeroporto ao centro, enfim. Bom disso também, de ter rodoviária e estação de trem ali no centro da cidade é que você pode fazer os seus trajetos andando praticamente, porque para ir até o seu hostel pode ser que o trajeto seja curto, você possa ir andando, então economiza um dinheiro nisso também. Os contras é que dependendo da duração da viagem, ela pode ser uma viagem bem chata, monótona, cansativa, não tão confortável e tem algumas companhias e algumas empresas de ônibus em alguns países da Europa, principalmente os menores, que são um pouco mais precárias. Então, de repente, não vai ser aquela viagem do sonho, só mesmo vai ser um transporte que vai te levar de um lugar ou outro, não vai ter nenhum glamour nisso, sabe? Trem, os prós são com certeza que costumam ter paisagens lindas, são mais rápidos, chegam na hora, não tem muita parada, não tem trânsito, ele só vai, é uma beleza, costumam ser super confortáveis, com ar-condicionado, wi-fi, às vezes tem até uma mesinha onde você pode trabalhar, comer, às vezes servem lanche no trem também, o que é maravilhoso. Mas os contras é que não são todos países nem cidades que têm essa opção de trem ou diferentes tipos de trem, tem alguns trens que vão bem devagar, então, às vezes, mais compensa você ir de ônibus mesmo, porque o trem acaba sendo muito mais caro, só que chega no mesmo tempo, então tem que levar isso tudo em consideração também. E por ele ser um pouco mais caro, a minha dica aqui, se você realmente quiser ir de trem, fazer uma viagem de trem, eu acho que é legal ter uma experiência, pelo menos, viajando de trem pela Europa, principalmente se você tiver um cenário legal, bacana, paisagens lindas durante a viagem, é viagem de dia, né, pra olhar a janela do lado de fora, e compre o seu ticket de trem antes mesmo de viajar, com pelo menos 90 dias de antecedência, porque, sim, é comprovado que comprar o trem, assim, com os 90 dias de antecedência é muito mais barato do que comprar no dia, no dia anterior da sua viagem ou no dia da sua viagem. Você pode correr o risco do trem estar lotado e você não conseguir comprar o seu trajeto. Carro. É uma opção, sim, alugar um carro na Europa, quando, às vezes, não é tão caro, depende do budget que você destinar pra essa viagem, pode ser uma viagem muito incrível. O prós, com certeza, é você poder dirigir na hora que você quiser, na velocidade que você quiser, ter essa autonomia pra ir nos lugares e fazer paradas que você acha necessária. Você pode também dividir a direção com um amigo, alguém que esteja viajando com você, isso, né, acaba sendo não tanto cansativo assim. E contra, se você estiver viajando sozinho, alugar um carro, esquece, vai ser muito caro, o carro é mais pra quando você tá viajando com o seu namorado, a sua namorada, que é uma viagem mais romântica, mais no tempo de vocês, parando, tirando foto, indo pra lugares diferentes, meio que fazendo o roteiro ali na hora mesmo. Ou então, quando você estiver com vários amigos pra encher o carro, e aí vocês dividirem e ficar uma taxinha bem pequenininha pra cada um, aí sim vale a pena. Caso contrário, ele é meio caro, principalmente se você tiver menos de 25 anos, vai ser um pouco mais caro também, porque você é considerado ainda uma criança, né, em alguns lugares. Mas mesmo assim, se você quiser alugar um carro, saiba que reservar online antes da viagem acaba sendo muito mais barato do que deixar pra reservar ali na hora, no aeroporto, quando você chegar ali, do seu destino. Então, tenta reservar antes, pede pra retirar no aeroporto que você vai chegar, enfim, mas você vai pagar bem mais barato. Pesquisando no site Rent Cars, é um site muito bom que ele mostra naquele determinado tempo, naquelas datas que você escolheu, no lugar que você escolheu, qual que é a companhia de carro, né, a locadora de carro mais barata entre todas aquelas disponíveis naquela cidade. Então, é um site legal pra buscar locadoras de carro e encontrar o melhor preço, as melhores ofertas, promoções, enfim. E se você, né, for viajar de avião, é imprescindível que você compre as passagens aéreas antes mesmo de viajar, pra que você tenha não só a viagem, a passagem de saída do Brasil até o seu destino, mas também aquelas que você vai utilizar dentro, né, dos países, das cidades que você for conhecer. Lembrando que o avião, às vezes, pode ser até mais rápido. Ah, é 40 minutos até lá. Só que você tem que chegar com uma certa antecedência pra pegar o voo. Tem todo o lance de bagagem, tem aquela espera, o avião é um pouco mais longe. Então, se você tá nesse ritmo, um mochilão, num ritmo eurotrip, quer fazer as coisas mais como uns locais, e sentir mais a vibe da cidade, eu indico com certeza o trem e o ônibus, que são as melhores opções. Caso contrário, caso você queira mesmo fazer avião, como, por exemplo, pra ir da Irlanda à Escócia, eu precisei de avião porque são ilhas, né, basicamente. Então, não tinha um outro tipo, mas se você precisar mesmo, compra isso com antecedência porque vai ser bem mais barato. E eu indico um site que se chama edreams.com que acha promoções de companhias low cost. Então, às vezes, na Ryanair, o trecho tá 22 euros, nessa edreams tá 18 euros. São 4 euros mais barato, mas ainda assim, é uma economia. Então, eu indico esse site pra vocês procurarem, principalmente, trechos entre países ou cidades da Europa nessas companhias low cost. Um site muito bom que vai te ajudar a entender qual que é o melhor transporte pra você utilizar de um lugar ao outro, é o Run2Real, que eu já comentei até nos stories outro dia, que você coloca lá, ah, eu tô em Berlim e eu quero ir pra Praga na República Tcheca. Quais são as minhas opções de transporte pra sair daqui e ir pra lá? Então, ele vai te mostrar, ah, de trem vai dar tanto, de ônibus vai dar tanto, de avião vai dar tanto, vai demorar tantas horas e assim por diante. É um site muito auto-explicativo, é muito fácil de entender. Além disso, também você consegue ver várias dicas sobre vários lugares. Eu adoro, uso sempre o Run2Real pra montar os meus roteiros. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o transporte entre países e cidades, principalmente da Europa. Eu falo Europa porque realmente, de fato, é muito mais barato você viajar entre lugares da Europa do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde, sei lá, uma passagem da ponta de Nova York até a outra ponta do país, que era a Califórnia, às vezes era quase o mesmo preço de vir pro Brasil. Então, viajar na Europa por vários lugares, destinar mais do que uma cidade pra conhecer quando você estiver por lá, vale muito a pena e pode ser muito barato, principalmente se você escolher o melhor custo-benefício de transporte. Não esquece de levar em consideração o tempo e o valor, beleza? Não esquece também de se inscrever no meu canal, se você ainda não tá inscrito, me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!